Este episódio é um oferecimento Bazar Magic, Card Games, More Games, camisetas e acessórios e muito mais. E Ludopedia, o maior portal de conteúdo de jogos do Brasil. Olá galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador e hoje eu vou trazer para vocês Jorvik, o mais novo lançamento do Stefan Feld, que acaba de chegar pela conclave no Brasil. Jorvik é uma reimplementação de um outro jogo, do Feld de 2005, se não me engano, Spice and Dots. É a mesma mecânica, mas mudou o tema, em vez de Hamburgo com incêndios, nós temos agora Vikings e Ataques de Bárbaros. Mas Spice and Dots é um dos jogos que está em minha lista de 100 jogos de todos os tempos, então a responsabilidade é muito grande de Jorvik. A seu favor, Jorvik já vem com a expansão que nunca chegou na América. Spice and Dots foi lançado na Alemanha e lançado nos Estados Unidos pela Zeman, e a Zeman nunca trouxe a expansão para o nosso mercado americano. Então, eu nunca consegui ter essa expansão. Jorvik já traz a expansão que deixa o jogo mais dinâmico e mais desafiador. Eu vou mostrar para vocês então aqui como que funciona o jogo, e daqui a pouco eu falo o que eu achei de Jorvik. em Jorvik, somos Vikings comerciantes, bem, que adoram comprar e barganhar aqui no canal. Esse aqui é o tabuleiro já com a expansão, se você quiser jogar o jogo básico, você simplesmente dobra esse tabuleiro aqui, ok? E utiliza apenas esta fase, este lado do rio com essas casas de comércio, como no jogo original dos Spice and Dots, sem a expansão. Mas Jorvik já vem com a expansão e chama então a expansão de dois módulos de jogo. O módulo básico, que é o Clark, 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 e o módulo avançado é o Yark. Bom, qualquer palavra aí, grunhido, que os Vikings saibam fazer. Bom, vamos jogar com a avançada para mostrar para vocês como funciona. A ideia é o seguinte, tá? A cada round vão surgir cartas nessas casas de comércio, e nós vamos ter que fazer uma fila, uma espécie de leilão aberto, onde vamos, então, barganhar para comprar aquelas cartas. As cartas são de quatro eras diferentes. O jogo começa no inverno, que é a era A, depois vai aqui, olha, para a primavera, que é o B, e depois C, no verão, e finalmente termina na última fase do outono com a letra D. Por isso, a partida de que baralha essas cartas, quer dizer, baralha as A's, depois a B e monta esse deck aqui. Lembrando o número de jogadores, por exemplo, com três jogadores, a gente tira essas cartas aqui, o manual explica que cartas saem do jogo. E algumas cartas, se você estiver jogando apenas no modo básico, você é aquela parte lá de cima do rio, que possui esse maisinho aqui também, são descartadas deste deck original, tá? Bom, aí nós colocamos aqui, no tabuleiro, essa carta de ataque dos Pictus. Picos? Acho que é Pictus. Pictus, né? São os bárbaros que vão atacar, tá? Existem quatro cartas dessas no baralho e eles vão atacar. Quem tiver maior poderio militar, nesse momento, vai ganhar pontos, quem tiver menos vai perder pontos, ok? No final da partida, existe esse ataque, ainda que será sempre a última carta, né? Double face, não tem como errar. Fica aqui na partida, no tabuleiro, então a gente coloca o nosso deck aqui em cima. Cada jogador recebe, então, um pequeno tabulô que explica as quatro fases nesta ordem, ok? Primeiro aqui é a fase de suprimentos, depois vem a fase de demanda, fase de compra, e finalmente a fase de abastecimento. E aqui, a qualquer momento que surgem os Pictus, nessa fase aqui de suprimento, que a gente refaz o tabuleiro, a gente então terá que resolver isto. E aqui também diz o que a gente pode fazer com os recursos. Quando compramos, nós vamos usar esses recursos que vêm nos barcos, tá? Para abastecer os artesãos, ou trocar por moedas, ou então inverter no mercado por qualquer outro recurso. Porque existem vários recursos diferentes nesse jogo, e os recursos todos são em cubinhos, que ficam aqui dentro desse saquinho, os cubinhos coloridos, ok? São diversos recursos diferentes. E achei legal, porque no jogo, não são só cores, tá? Para quem é colorblind, eles facilitaram bastante, tento achar para vocês aqui. Também os nomes. Então, por exemplo, o amarelo, o laranja aqui. Esse é laranja ou amarelo? Não sei, sou daltônico. Bem, ele é âmbar, ok? É uma pedra. Já o amarelo é ouro. Aqui o branco, ele é lã. O âmbar, negro. Vidro, seda ou ferro, tá? Então, nas cartas de atenção, vão ter esses símbolos aqui em vez das cores. Isso é muito legal. Bom, cada jogador de sua partida recebe também ainda 5 moedas para conseguir participar do leilão, e recebe também no modo car. Vou mostrar para vocês que eu sou o modo direitinho, porque vocês vão saber pronunciar isso. Modo car é o modo simples, modo yar é o modo avançado que a gente está jogando agora, ok? No modo yar, recebemos 4, e no mais simples apenas 3, tá? desses nossos menininhos da fila. Então, o primeiro jogador recebe a âncora, ok? Deve ser o melhor marinheiro, não sei. E ele vai começar para a primeira fase, que é a fase, então, de suprimentos. Suprimentos, que eles chamam, né? Eu só sei o nome das coisas. É fase de suprimentos. Fase de suprimentos, então, ele primeiro vai repor as cartas. Repare que no tabuleiro aqui, nós temos 2, 3, 4 e 5 jogadores. Então, a gente vai repor essas cartas apenas nesses lugares, ok? E as cartas são das mais diversas possíveis. Nós temos desde mercadores, que vão trocar pele por dinheiro, valendo um ponto no final. Nós temos guerreiros, que vão nos ajudar a combater os pictos. Esse aqui é de valor 1, e você vai somando todos os seus guerreiros para aumentar o poder do seu exército. E, então, nós temos os artesãos. Esse aqui, no caso, é um blacksmith, um ferreiro. Ele precisa de peles, precisa de âmbar e de ferro para, então, construir alguma arma. E aí, se você fizer isso no final da partida, 8 pontos de vitória que vai valer esta carta. E aqui é uma construção. Existem várias construções no jogo. Essa aqui, por exemplo, ela permite que você retire uma vez só. Você descarta o uso único a qualquer momento do jogo, essa divulgação, qualquer fase. você pega um item qualquer aqui deste mercado, que está vazio por enquanto. No jogo básico, seria só isso. Eu trabalhei no teu lado do Rio, mas no YARC, que é o avançado, continuamos repondo aqui a parte de cima. E esse aqui é uma carta no Set Collection. Se você tiver uma carta dessa, vale dois pontos no final. 2, 5, 3, 9, 4, 14 pontos no final. É o banquete. Vem para cá. também até completar. No caso, estou jogando para o Morton, aqui você tem para 3 jogadores. Se fossem 4, seria lá, 5 lá. Aqui o outro comerciante. Esse aqui agora, que eu acho que é ferro. E aqui nós temos um oráculo. Oráculo já faz parte da expansão também. Em vez de... É igual o comerciante, mas em vez de dinheiro, ele te dá ponto de vitória. Ele vai oferecer então o âmbor, para ele, que ele te dá 2 pontos de vitória. E o último lá, para 3 jogadores, nós temos aqui uma outra artesã, que ela precisa de lã e pele, para marcar 5 pontos no final. Ok? E aí o jogo começaria. O first player, então, vai para a segunda fase, que é a fase de demanda. Nessa fase de demanda, o jogador vai simplesmente pegar um dos seus bonequinhos e escolher um dos lugares para colocar. Ele tem duas opções. Ou ele coloca em alguma dessas filas aqui de baixo, e seria o primeiro da fila, por exemplo, a querer reivindicar este guerreiro. Se não tiver ninguém mais atrás dele, ele compraria por apenas uma moeda. Cada carta dessa, custa a quantidade de meeples que tem atrás dela para você. Então, por exemplo, nessa opção aqui, nós temos o amarelo. Deixa eu aproximar para você dar uma noção melhor. Nós temos aqui o amarelo. verde e azul. Ok? Numa próxima fase, que é a fase de compra, o amarelo, se quiser comprar essa carta, ele compraria por três moedas. Se ele desistisse, ele sairia da fila, e o verde agora teria a opção de comprar essa carta por apenas duas moedas. Se ele quisesse, poderia comprar essa carta, o azul iria embora. Se ele não quisesse, o azul poderia comprar essa carta, então, por apenas uma moeda. Ok? Então, as opções são essas de mercado de fila ou lá em cima com o mercado de reserva. Quando você estiver indo nesse mercado aqui, você vai simplesmente reservar uma carta para comprar na segunda fase de compra. Tá? Que seja a fase avançada. Então, digamos que o amarelo, ele queira, então, reservar assim, mas ele quer reservar aquela artesã ali. Ok? Então, ele vai pegar o seu amarelo e vai colocar em cima dela e vai, então, levar essa artesã, vou botar aqui para cima, atirar aqui e mover para essa outra fileira aqui, sem bagunçar tudo, óbvio. Ok? E aquela artesã vai custar para ele apenas, agora, uma moeda. Porque as cartas nesse segundo mercado valem a quantidade de cartas que tem à direita dela. Então, digamos que o outro, o vermelho, tenha pego isso aqui, colocado aqui, de repente, agora, essa carta vai custar duas moedas em vez de uma e por aí vai. Então, é uma forma de você tentar não deixar as coisas muito baratinhas para o seu adversário investindo nesse mercado futuro aqui. Ok? Bom, o vermelho ainda não fez isso ou vai fazer isso? O vermelho vai fazer isso, sim. O vermelho quer pegar esse banquete aqui que está muito interessado nisso. Ok? E agora, então, vamos aqui para a fase da vez do branco. Digamos que o branco queira, então, pegar esta carta. Ok? Mas o amarelo não quer deixar isso muito barato, ele vai para lá, porque agora aquela carta ali vai custar mais caro para o branquinho. E o vermelho começa a descer para cá também, ele quer pegar um guerreiro, mas o branco acha que está muito barato. E o amarelo, ele quer pegar este artesão. E o vermelho, ele quer pegar... De repente, ele poderia até ir naquele mercado lá de cima se ele quisesse, tá? Mas repare que o vermelho, se ele fizer, por exemplo, se ele quiser pegar este oráculo aqui e levar para lá, ele está deixando esta carta do adversário amarelo mais cara. Agora, para ele comprar esta carta, não só dois, mas um, dois, três. Tem três mil para aquela fila, né? Ele é o primeiro a comprar. Depois, a gente sempre resolve da esquerda para a direita, ok? Mas esta carta aqui dele também vai ficar mais cara. Ele pode tentar fazer isso para tentar ferrar um pouco o amarelo. Talvez seja uma boa opção, porque agora, vamos ver se o branco, tem mais dois jogadores, mais dois meeples, o branco faz o seguinte, o branco, ele quer realmente esse guerreiro, digamos, e ele então coloca mais um branquinho aqui. Porque ele acaba de deixar mais caro para o vermelho. Agora, se ele quiser comprar, tem que pagar três moedas, mas ele vai ter a opção de comprar por apenas uma daqui a pouco. O amarelo, então, vendo que está tudo muito barato, para todo mundo, ele tenta fazer a mesma coisa aqui com o branco, e o vermelho coloca seu último trabalhador, digamos, aqui, e o branco coloca seu último trabalhador aqui. Quando termina essa fase de semana, vem a fase de compra, e começando primeiro esse mercado de baixo, da esquerda para a direita, a gente resolve as cartas. Essa carta aqui não tem ninguém interessado, então ela é descartada do jogo, ok? Ela sai fora do jogo. Já esta carta aqui, tem gente interessada, nós temos aqui o vermelho, ele tem a primeira opção de dar, então, no caso, tem três mipos ali, três moedas para esse guerreiro, ele fala, é ruim, é muito caro, não vou gastar três moedas com um cara só, o poderinho um. O vermelho, então, recolhe o seu mipo, devolve lá para o tablô dele, e o branco agora tem a opção de comprar por duas moedas. É, lógico que ele não vai, ele retira o seu mipo, e agora o branco tem a opção de comprar por apenas uma moeda, e parece uma barganha agora. Então, ele paga uma moeda do seu tablô, ok? Retira o seu mipo e pega esta carta e coloca, vou mostrar para vocês ali, coloca aqui em seu tablô, ok? Esse tablô, ele coloca na parte de cima, na área de abastecimento. Essa carta ainda não está ativada ainda, ok? Na próxima fase, ele poderá descer e ativar esta carta. Bom, feito isso, vamos para o próximo aqui, o amarelo, ele tem a opção de comprar este por três. Mas se você reparar aqui, se ele fizer isso, ele não vai ter dinheiro para comprar as outras coisas que ele quer, porque aquela carta lá em cima que ele quer, aquela artesã lá, também já está custando três. Será que aquela artesã tem três mil poucos lá, Ela vai ser melhor do que essa, do que esse cara? Esse cara aqui me marca oito pontos. Aquela lá me marca apenas cinco pontos, mas são três itens. Eu vou fazer assim, eu vou comprar, ok? Vou comprar esta aqui, pagando então o amarelo paga três moedinhas, ok? E esses outros, então, são retornados para os seus donos, escudindo tudo de mão abanando, e o amarelo leva este belíssimo espécie de blacksmith, ok? Para também a parte do seu tablô. O branco tem a opção de comprar, ele também pode querer pagar três, mas ele não quer pagar três, então ele vai sair fora ou vai pegar essa carta por três? Não, ele não quer, ele vai tratar de economizar dinheiro, ele vai, digamos, sair fora, deixou por dois, ele não quer, deixou por um, o amarelo vai querer comprar essa carta, pagou apenas um por essa construção, coloca o seu tablô, e aí depois que esse mercado de baixo estiver todo resolvido, a gente começa a resolver aquele mercado lá de cima. Essa carta aqui, que não foi utilizada, ela sai fora, sai do mercado, sai do jogo, e a gente começa a resolver também da esquerda para a direita. Se o amarelo quiser aquela carta, ele vai custar três moedinhas, ele tem duas opções, ou ele paga ou ele desiste. Ele vai desistir, não quer, retorna o seu trabalhador e dispensa isso aqui também do jogo, esse artesã. Já o vermelho agora tem ainda aquele banquete que ele pode comprar, ele pode comprar por duas moedas, tem duas cartas ali, aquele banquete, e aí ele vai fazer isso, ele vai comprar, gastar duas moedas, comprar esta carta aqui de banquete, trazer para cima do seu tablô, e aquela lá ele pode de repente querer desistir, ele não vai querer pagar nada, tira essa carta do jogo, aí também resolvendo agora do sentido, vamos para a próxima fase, que seria a fase de abastecimento, em sentido horário, ele ganha sempre duas moedas, ok? Se ele não tivesse comprado nada nesse turno, ele ganharia uma moeda extra, ele ganharia três moedas, ok? A forma de compensar. Isso já no modo avançado, no modo normal seria apenas uma ou duas moedas. Ele comprou, desceu, ganhou dinheirinho, ok? E se ele tivesse aqui outras cartas, que eu vou mostrar para vocês, de barco, a gente fazia esse abastecimento um pouco diferente. Todos os jogadores fazem a mesma coisa, tá? Pegam dinheiro e fazem o seu abastecimento. Aí estamos prontos para o próximo round, que o first player passa nesse sentido horário, ok? Vamos mostrar esse deck para vocês, porque nós temos aqui nível A, essas cartas que iriam aparecendo, tá? Entender como que se marca ponto nisso. Teriam mais guerreiros, tá vendo? Mais oráculos, mais construções. Essa construção é legal, porque essa construção me permite trazer dois novos trabalhadores marronzinhos, sabe? Dois marronzinhos aqui são de uso único, tá? Eu fico na minha área de trabalho, minha área pessoal, e aí eu posso usá-los para deixar uma fila um pouco mais cara para o adversário ou levar, né? São mais dois trabalhadores extras que eu posso usar naquele turno e depois são descartados do jogo, ok? E aqui tem barcos de transporte que não dão nada, apenas ponto no final, mas na quarta fase, no baralho D, existem uns bardos que pontuam de acordo com a coleção que você tem, você fez uma coleção grande de transporte que você vai marcar pontos extras. Esse aqui são guardas que dão ponto extras em batalhas, quando você estiver enfrentando o ataque dos bárbaros, se você tiver o maior número de atacantes, você dobra aquele número e aí outros oráculos e por aí vai. Cartas de lock, que são cartas de interação, muito legal, essa aqui, por exemplo, permite um uso único que você descarta essa carta na hora de, na fase de demanda, tá? Antes de tomar resolver as compras e troque dois meeples de lugar. Você pode qualquer meeple, de dois adversários, o seu de lugar, isso é muito legal. Lock é muito poderoso, tá? Tem três cartas de lock no baralho, em fases diferentes. Outros prédios, deixam você armazenar mercadorias, tá? E por aí vai. Da fase B, o jogo começa a ficar mais interessante, tá? Na fase B, a gente tem, vou pegar um pouco das cartas B aqui, aí começam a aparecer já os navios, além dos guerreiros, os comerciantes, os cartesãos começam a ficar mais valiosos, tá vendo? E aqui aparecem os navios. Quando aparece um navio desse, a gente coloca esse navio lá na mesa, ok? e sorteia desse saco para a quantidade de mercadorias. No caso, eles são três mercadorias. Então a gente coloca três mercadorias sobre aquele barco. Ok? Quando alguém adquirir este barco, esse barco vai para a área de abastecimento dele. Então vamos ver, digamos que o amarelo tenha conseguido esse barco aqui, tá? E vir para a área de abastecimento com todas as mercadorias aqui. Aí na fase de abastecimento, ele vai ter que resolver essas mercadorias. ele pode descer as mercadorias para algum artesão. No caso, esse artesão aqui precisa de preto e precisa de cinza. Bom, eu não tenho nenhum cinza ali, mas eu tenho um preto, por exemplo, que eu posso já colocar sobre essa carta. Agora vai ficar faltando apenas um marrom e um cinza, né? Na pele e ferro para conseguir marcar oito pontos de vitória. Mas tem que me livrar, desovar, segundo o manual, ainda esses cubos aqui, ok? Aí tem algumas opções. Ou eu coloco na minha reserva um cubo e aí esse eu teria de descartar. Ou eu posso ainda aqui trocar dois cubos quaisquer por uma moeda ou ainda três cubos quaisquer por cubos que estariam no mercado. O mercado seria essa fase aqui do tabuleiro que, eventualmente, barcos que não tenham sido comprados ou alguns mercadores que teriam sido utilizados deixariam alguns cubos ali que poderiam ser trocados, ok? depois disso qualquer cubo que não consiga resolver é descartado e vem parar aqui e este barco então é virado e mais uma vez algum bardo vai poder te pontuar a sua coleção de barcos que você conseguiu fazer durante o jogo vão deixar ele reservado, ok? Então a cada turno você tem que resolver os seus desembarques da melhor forma possível tentando otimizar as mercadorias. as mercadorias são contadas para o número de mercadores de artesãos que existem no baralho e também pelo número de navios no final da partida esse saco vai ter sido todo utilizado não tem nenhuma mercadoria sobrando então é bom você ficar de olho para saber quais mercadorias dessas que já foram de repente descartadas estão aqui no comércio tente pegá-las não comprando navios mas utilizando alguma outra construção ou benefício na mesa algumas outras construções então imediatamente assim que comprar dinheiro não precisa nem esperar ir para a sua zona de pessoal assim que era comprada te dar dinheiro e alguns outros também o lock que imediatamente rouba dinheiro dos adversários então o jogo começa a ficar bastante interativo e começam a aparecer algumas mercadorias mais raras como o próprio vidro aqui vocês viram o vidro aqui ele é bem mais raro tem muito menos peças de vidro no tabuleiro mas os artesãos que trabalham com vidro são bem mais valiosos e no último no último baralho no D como eu falei você começa a receber além dos ataques você começa a receber também os bardos que marca pontos de acordo com o comerciante que você conseguiu você marca pontos de acordo com os navios que você conseguiu recolher e por aí vai mais outros dessas de transporte e aqui o número de transportes que você conseguiu recolher isso é a coleção no final você soma toda essa pontuação e quem tiver maior pontos será o vencedor você marca tudo isso nesta trilhazinha aqui do lado do tabuleiro você começa todo mundo começa na verdade tá com 10 porque os estrapodes em qualquer ataque dos bárbaros começaram a perder pontos tá então você vai marcando por aqui quem tiver a maior pontuação no final será o vencedor em Jorvik bem eu adorei Jorvik eu já gostava do Spice and Darts e eu senti um pouco a falta sim da arte original do Michael Manziel mas eu acho que o tema era muito euro muito alemão realmente para conquistar o mundo e Viking é o novo bacon do momento tá mas funcionou muito bem algumas pessoas chegam a falar que os jogos do Stefan Feld tem um tema colado ou seja, ele funciona tanto como Portos como Viking poderia ser zumbi que funcionaria da mesma forma sim algumas pessoas podem achar que os jogos do Fel são jogos sem alma eu vi isso no comentário outro dia sim, são desalmados mas a mecânica ela é tão envolvente ela tem bastante interação que o tema ele passa a ser apenas digamos contemplativo a arte é belíssima realmente de Jorvik e ele trouxe ainda algumas novas cartas nesse redesenho como as cartas de Loki que deixam você interagir com os adversários fazem todo sentido até tematicamente falando ou o próprio ataque dos Pictos que substituiu o antigo incêndio de Hamburgo na versão original o jogo ficou com a expansão aquela parte de cima do tabuleiro na minha opinião o jogo ficou mais rápido porque o deck rola mais rápido as cartas são descartadas chegam à mesa mais rapidamente e você tem duas estratégias completamente diferentes com o jogo básico aquela parte de baixo do mercado não é legal você ser o primeiro de repente a entrar numa fila a não ser que você saque que os outros não estão de olho naquela carta ou então que tem pouco dinheiro mas o ideal é você ir de repente no final da fila deixar aquela aquela carta mais cara para o seu adversário talvez eu colocando dois dos seus trabalhadores ali em sequência como vocês viram no exemplo para tentar deixar mais caro impedir que seu adversário pegue e você depois possa comprar aquela carta mais barata porque dinheiro é muito escasso nesse jogo algumas cartas dão dinheiro imediatamente então são muito concorridas e outras cartas deixam você com um income maior você recebe moeda extra a cada turno então é bom ficar de olho também nessas cartas porque administrar dinheiro nesse jogo no primeiro round você começa com cinco moedas você compra o que você quiser depois quando realmente o jogo começa a ficar importante os barcos começam a chegar você precisa daquela mercadoria para poder atender ao seu artesão e marcar pontos naquela carta vai ser inútil para você no final e aí o jogo começa a ficar mais competitivo e o dinheiro faz muita falta às vezes é até estratégico você passar um turno você não comprar nada naquele turno só atrapalhar os outros porque no próximo round como você não comprou nada você vai receber três moedas vai ter economizado moeda no round anterior para se fortalecer então conquistar aquele barco aquela carta que você precisa para marcar pontos é um jogo do Feld então você óbvio tem várias formas de trilhar a vitória você pode investir em transportes você pode investir em artesão você pode investir em batalhas porque as batalhas são muito interessantes está vendo aberto ali na mesa quem está comprando os guerreiros então você vê aquele cara está com dois o outro está com três eu estou perdendo no início do jogo não tem tanto problema porque os Pictos quando atacam eles atacam dando um, dois de dano mas no final isso fica muito muito mais severo e o jogo é bem apertadinho então dois, quatro pontos de diferença é a vitória que você pode abrir mão então fica a dica eu gostei bastante de Jorvik já está chegando no Brasil pela conclave editora se você curtiu esse vídeo dê um like inscreva-se no nosso canal e não deixe de conhecer a Bazar Magic muito obrigado galera até a próxima tchau, tchau 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 Tchau